Rodrigo Faro integra o time de principais apresentadores da TV aberta na atualidade. Junto com Eliana e Luciano Huck, ele detém um dos maiores públicos aos domingos. Mas nem sempre foi assim. Para quem não se lembra, foi em meados de 2008 que o famoso começou a despontar como animador de palco quando fazia ponta no Extinto Ídolos. No mesmo ano, o artista assumiu o lugar de Márcio Garcia, no melhor do Brasil. Que era exibido aos sábados. De cara, ele conquistou o carisma do público, que logo o consagrou. A virada de chave na carreira, na verdade, foi feita por uma troca de emissoras. Antes da Record, Faro era ator da Globo, onde fez várias novelas. Uma delas, aliás, está sendo reprisada O Cravo e a Rosa. Além desta, o antigo galã também esteve no elenco de A Padroeira, A Casa das Sete Mulheres, Chocolate com Pimenta, Cabocla, América e Alma Gêmea. Em 2007, ele deixou o grupo e foi para concorrência. Rodrigo Faro, no mês passado, trouxe de volta o bem sucedido quadro do Dança Gatinho, que fez muito sucesso no passado. A aposta foi certeira. Ele conseguiu levantar a audiência de seu programa, que agora é exibido aos domingos. Isso aconteceu após vários vídeos antigos viralizarem no TikTok.